Nunca mais Nasceu um amor perfeito No jardim da primavera Mas com o tempo morreu Nasceu um amor perfeito No jardim da primavera Mas com o tempo morreu O amor é um sentimento Que nos causa sofrimento Quando é puro e é sincero Por saberes que te amei tanto Tu sorrias do meu pranto Mas hoje já não te quero Por saberes que te amei tanto Tu sorrias do meu pranto Mas hoje já não te quero Dizias-me tanta vez Que a flor mais perfumada É o símbolo do amor Mas aquele amor perfeito Morreu dentro do meu peito Cheio de tristeza e dor Mas aquele amor perfeito Morreu dentro do meu peito Cheio de tristeza e dor Cheio de tristeza e dor Mas aquele que te tentá E a brwhen Cheio de tristeza e dor Cheio de tristeza e dor Doniu